E aí pessoal, um vídeo rápido que gravei na decolagem do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá. A rota que eu fiz era de São Paulo até Washington DC nos Estados Unidos. Como eu vou aí de Air Canada, a grande maioria das conexões dessa empresa são realizadas em Toronto. Geralmente no inverno neva bastante na região, ou seja, no Canadá. Consequentemente, por causa do tempo, ocorrem vários cancelamentos ou atrasos nos voos. Acabei escolhendo a companhia aérea por causa dos preços baixos, mas futuramente eu vou evitar de utilizar essa empresa aérea quando for inverno na região, pois é uma grande dor de cabeça. A parte inicial do vídeo é dentro do avião que eu gravei em Guarulhos, São Paulo. A parte do meio, que é agora, que eu estou mostrando para vocês, foi o taxiamento. E logo mais, vocês vão visualizar a parte final com a decolagem e a vista da cidade de Toronto. Espero que vocês gostem e falow-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.